Fala galera, tudo bem? Agora aqui na feira de negócios, novamente toda hora eu falo que é feira de negócios, mas é aqui mesmo que acontecem os novos business, e eu tô aqui com um cara que é o empreendedor, Diego da MeTime, e cara, o cara eu conheço ele desde o sigo rastro, cara, o cara mudou de negócio, mudou o modelo de negócio, continuou na resiliência, com sócios e tudo, ele tem uma história fantástica como empreendedor, e eu acho que assim, com a história de hoje, falando de erros, ele tem bastante coisa pra compartilhar, então Diego, queria que você compartilhasse um pouco pro empreendedor hoje, pra criando uma empatia com os caras que estão aí começando, o que é uma dica fundamental pra continuar o negócio hoje e minimizar esses erros? Legal, Espina, obrigado pela oportunidade, desde essa época que você mencionou até antes a Lupa, a gente tinha um negócio antes, chamava Lupa, era um site pra indicar presentes pras pessoas, acho que o que a gente mais fez era ouvir mentores, saber a hora de que aquele negócio não ia mais pra frente, a gente brinca que a MeTime é o produto de três outras empresas que deram errado, mas o fato de você ouvir seus mentores e prestar atenção no mercado, no que o seu cliente tá dizendo, também é importantíssimo pra saber, é hora de largar esse negócio e é hora de partir pro próximo, o empreendedor vai errar muito, no Brasil é difícil empreender, e ele vai errar mais vezes, é quase impossível dar muito certo na primeira vez, o que a gente fez foi ouvir os mentores e falar, cara, não vai dar, então vamos partir pra próxima, acho que ouvir mentores e ouvir o mercado é essencial pro empreendedor aceitar seus próprios erros, porque como o Renan tava dizendo no podcast agora pra nós, os erros vão acontecer, a gente precisa saber lidar com eles e tudo bem, o empreendedor vai quebrar. Pô, sensacional essa parte de você falar que vai quebrar, ouvir mentores, e cara, e também eu queria compartilhar uma coisa sua, assim, que eu acho que é legal, cara, que vocês, de tanto vocês mudarem o modelo de negócio, ter essa resiliência, como é que vocês conseguiram entrar num fundo de investimento, como é que vocês, nesse trabalho forte aí, cara, eu acho que é legal compartilhar também. Legal, mais importante do que a ideia é a equipe executora, principalmente nesse estágio que você comentou de fundo ou de aceleração, a gente sempre teve muita confiança nos próprios sócios, independente da ideia que a gente tocava, a gente tinha muita confiança de que a gente era a equipe certa. Várias reflexões que eu fiz, até na hora de conversar com meus pais, eu vou vender meu carro, eu vou investir, porque eu confio nos meus sócios. Então, equipe, a gente ouviu isso muito dos fundos, estamos investindo na equipe. A ideia, o mercado ainda é pequeno demais, a gente ouviu muito isso. Mas o empreendedor tem que calçar os chinelos da humildade ali e ter a certeza de que está com os sócios certos para fazer o negócio. Se o negócio não dá certo, mas você tem a certeza de que todo mundo deu o seu 100%, não importa muito a ideia em si, algo vai dar certo, sabe? Algo vai florescer. Então, para nós, sempre foi equipe e sempre vai continuar sendo equipe. A gente tem uma frase na MeTime que é, na remota possibilidade da empresa escalar, eu gostaria de trabalhar com 200 outras iguais a essa no processo seletivo. A gente ouviu essa frase há muito tempo, a gente leva isso no processo de recrutamento. Então, se a MeTime escalasse, eu tenho certeza que eu adoraria trabalhar com as 200 pessoas semelhantes às 30 que já estão lá hoje. Então, para mim, tudo se resume a equipe. Cara, sensacional. E ter uma equipe como o Diego, cara, então são pessoas, trabalhar com pessoas boas. Então, obrigado pela dica e pela compartilhar tudo isso com o pessoal aqui hoje. Valeu, cara. Agradeço. Obrigado. Valeu.